Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu vim testar junto com vocês truques de maquiagem que ficaram famosos na internet vou separei hoje cinco truques pra testar junto com vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo então já deixa bastante like se você gosta de vídeo assim, se inscreve no nosso canal e nos acompanha também no nosso Instagram que é arroba amigasomeik. O primeiro truque é uma dica pra substituir o corretivo pra isso você vai precisar de um pincelzinho assim de precisão, de preferência que seja desses língua de gato e aí no truque eu vi tanto utilizando água termal como também soro fisiológico, dá pra fazer com os dois aí você vai umedecer o seu pincel assim, ó, deixa ele molhadinho, vai pegar um pó compacto assim vai passar, ó, fica assim, e aí você usa no lugar aqui do corretivo eu não tenho tanto olheira, mas eu vou testar aqui com vocês pra ver se dá certo ó, tô pegando aqui o pincel, ficou bem molhadinho ó, terminei de aplicar, ficou assim, eu achei que deu sim uma cobertura e olhando aqui no espelho dá até pra quebrar o galho, sabe, não tá parecendo ressecado nem nada assim mas a cobertura não tá tão alta, eu vou molhar mais um pouquinho o pincel assim, ó, bem molhadinho com água termal onde eu peguei do pó ficou assim, ó, molhado vou pegar bastante aqui, faz tipo uma massinha e aí vou aplicar a intenção é que o soro, né, a água termal dê uma hidratada e esse pó fique com essa textura mais cremosa vou pegar aqui uma esponjinha pra dar batidinhas e olha só, o antes e depois pra vocês verem, aqui o antes aqui o depois, tá super aprovado esse eu achei que ficou bem sequinho e até que onde eu apliquei, ó, depois que o pó secou ele fixou e eu espalhando com a esponjinha não saía mais, ó esse pó que eu escolhi também é um pó bem pigmentado então deu super certo ó, vou aplicar aqui na pálpebra pra vocês conseguirem ver não testei com soro mas com água termal tá super aprovado realmente deu uma cobertura, ó e deu efeito de corretivo mesmo realmente parece um corretivo voltei com a base aplicada já selei quase todo o rosto fiz contorno, blush também só não selei a região do nariz aqui, ó tá só com base pra gente testar o próximo truque que é pra fazer o contorno do nariz aí você vai pegar uma pinça assim eu vou abrir essa minha um pouquinho porque ela é muito fechada você vai encaixar aqui em cima assim do nariz assim, não sei se tá muito certo e vamos testar, ó aí você vai pegar o contorno cremoso você vai aplicar aqui aí você vem com a esponjinha e vai esfumar tô segurando aqui a pinça porque ela tá subindo aí, esse aqui não deu certo a gente arrancou a base toda que eu tinha aplicado, ó e ficou todo manchado não sei se é o formato da pinça também a pinça que ela usa no truque parecia mais fina vou pegar aqui a esponjinha de base pra corrigir e a gente vai testar agora o próximo truque esse aqui da pinça eu não sei se eu não fiz direito acredito que eu não tenha feito direito a pinça não certo mas foi reprovado depois de esfumar ficou até bonzinho mas o contorno em creme eu gosto mais acho que eu consigo fazer um efeito melhor próximo truque é pra sombra que basicamente você vai aplicar as sombras assim concentradas vou mostrar direitinho pra vocês e aí depois é que você espuma e vai ficar um degradê bem legal essa é a proposta desse truque, né de maquiagem vou chegar aqui bem de pertinho pra vocês conseguirem ver eu peguei essa sombra aqui, ó da Louis Ance e um pincelzinho língua de gato que precisa ser um assim com mais precisão e aí pra esfumar vou usar esse, ó que é o da Macrylan B134 então a gente começa pelo tom mais escuro vou pegar esse marrom mais escuro que tem aqui assim, ó pra ficar tudo certo eu vou pegar o mesmo pincel vou limpar agora eu vou pegar esse tom aqui de laranja essa sombra esfarela bastante a gente aqui embaixo do olho precisa ser uma sombra macia porque se for seca não vai dar certo deixa eu ver vou pegar esse daqui que é um champanhezinho rosê, na verdade e vou pegar esse aqui de cima que é bem clarinho e aplicar só aqui no começo aí agora é só você vir com o pincel e esfumar só as bombas um tempão aqui esfumando gente, ó mas não deu muito certo ficou manchada e eu tô achando que pode ser a sombra que eu tô usando eu vou testar no outro olho agora com outra paletinha de sombra esse aqui ficou menos ruim porque as cores são mais claras mas a cor final aqui, ó ficou bem manchada não dá pra esfumar ela por cima das outras porque ela fixou de um jeito, ó que manchou tudo e essa paleta também esfarela bastante não vou reprovar esse truque assim 100% porque pode ser a escolha das paletas das cores que eu fiz a textura também mas não tá aprovado 100% também porque os 50% reprovados quando você tá aprovado esse lado aqui ficou até bonzinho de longe assim mas de perto tá todo manchado próximo truque é pra máscara de cílios esse truque você mistura máscara de cílios com pózinho solto aí de um lado eu vou aplicar só a máscara sem nada aplicar aqui só uma camada mesmo pra gente ver essa daqui é a Ecstasy número 10 da Max Love ela já dá bastante alongamento não dá tanto volume aí nesse truque você pega assim um pózinho solto coloquei um pouco aqui na tampa aí você pega o seu rímel mela assim ó depois coloca dentro e aí você usa desse jeito vou aplicar só uma camada também pra gente ver dá pra ver que ficou tipo com as fibras e tá dando mais volume mas tá empelotando um pouquinho também durante a aplicação deixa eu pegar mais um pouquinho aqui dentro pra deixar mais meladinho ó finalizei eu realmente achei que deu bastante volume olha só essa aqui é a máscara normal essa daqui ela é misturada com pó nós já demos pra vocês esse truque aqui no canal de passar o pó passar corretivo e pó no cílio e depois passar o rímel que já dá bastante volume e assim misturado também deu certo eu não sei como é que vai ficar a questão da máscara de cílios eu acredito que ela vai ressecar talvez seque mais rápido mas realmente deu ó bastante volume aqui ficou bem alongado definido aqui ficou mais volumoso mas ficou um pouco menos alongado acredito que o cílio não consegue ganhar tanto alongamento sem com e o último truque que nós vamos testar é pra fazer um esfumado assim natural tipo efeito de lip tint no lábio pra isso você vai precisar de um batom do tom que você preferir eu peguei esse aqui da Ruby Rose que é rosinha aí você aplica assim ó dando uma volta aqui na esponjinha e aí você faz assim não deu certo acho que esse batom é muito cremoso mas era pra ficar mais natural sabe com efeito esfumado eu acho que assim com o dedo esfuma melhor ele ficou todo manchado esse aqui eu me manchei todo ó reprovado dessa forma que eu testei aqui reprovado pode ser que com outro batom dê certo se vocês quiserem inclusive que a gente teste outros truques ou de outras formas faça outro vídeo retestando esses truques aqui de maquiagem me conta aqui embaixo é assim ó com truques aprovados e alguns reprovados que eu vou finalizar o vídeo de hoje com vocês espero muito que vocês tenham gostado deixe bastante like se você gostou comenta aqui embaixo qual o próximo truque que você gostaria que a gente testasse aqui em vídeo com vocês não esquece de se inscrever no canal também se ainda não for inscrito compartilha com as suas amigas que gostam de dicas de maquiagem um beijo e até mais